Está começando em Brasília o que nós poderíamos chamar de a fase da ilusão, o período da ilusão. Que período é esse? É o período em que a bancada federal da Paraíba, as bancadas federais, se reúnem para apresentar, discutir, definir e apresentar as emendas para o orçamento da União do próximo ano. No caso, o orçamento de 2015. A bancada federal da Paraíba, então, tem uma série de reuniões, como acontece todos os anos. Por que estamos começando, porque eu defino como o período da ilusão? Porque as emendas praticamente não saem. Cada ano os deputados apresentam a emenda do Porto, do Porto de Cabedelo, do Porto de Águas Profundas, duplicação de BR-230, outros projetos, e essas emendas simplesmente não saem. São ilusórias. Além disso, é claro que os deputados e senadores acabam apresentando outras emendas, emendas para a área de saúde, emendas para a área de educação, para a área de infraestrutura. E o que é que acaba saindo? O que é que acaba... os recursos que acabam sendo liberados? Recursos pequenos, de emendas pequenas, emendas específicas. Saíram algumas emendas específicas no último ano para a Universidade Federal da Paraíba, para algumas prefeituras, para a Prefeitura de João Pessoa, poucas para o governo do Estado. Saiu, por exemplo, a emenda para o hospital aqui de Santa Rita, uma emenda de 17 milhões. Os grandes projetos imaginados e sonhados são apenas uma miragem, uma ilusão. Efetivamente, não sai. E, ainda mais, os deputados da Paraíba apresentam uma quantidade enorme de projetos, de recursos, mas termina que quando fecha o ano, fecha o orçamento, eles não conseguem liberar sequer 30% daquilo que foi apresentado, daquilo que foi projetado, daquilo que foi requerido. Então, isso é uma ilusão. Esse orçamento é uma ilusão. Lamentavelmente, precisamos fazer isso. Temos que cumprir essa etapa, mas dificilmente, então, os recursos serão liberados. Principalmente, agora, com essa conjuntura que se apresenta para 2015. O Brasil entra numa conjuntura muito ruim. O governador Ricardo Coutinho, por exemplo, foi recebido hoje à tarde, no final da tarde, então, pela presidenta Dilma Rousseff. É um momento importante. O governador rompeu politicamente o seu partido para apoiar a presidenta Dilma Rousseff. Cresceu o seu cacife político em relação ao governo do PT. Mas aí, quando o governador chega, os cofres estão complicados, estão vazios os cofres do governo federal. Então, chega bem, chega com força, mas, lamentavelmente, o governo talvez não tenha fôlego para atender, para contemplar o governador agora em troca do apoio político que recebeu. A Paraíba parece que não tem muita sorte.